O processo de assinatura digital de documentos eletrônicos inclui recursos para garantir os fatores de segurança da informação. Qual o recurso utilizado para produzir a assinatura digital de um documento eletrônico? Letra A, a chave privada do emissor do documento. Letra B, a chave pública do emissor do documento. Letra C, a chave pública do receptor do documento. Letra D, a chave privada do receptor do documento. Bem, pessoal, percebe que a questão pede qual o recurso utilizado para produzir a assinatura digital de um documento eletrônico. A questão não está pedindo para verificar a assinatura digital, para produzir a própria assinatura digital. Vamos entender isso na prática. Quando nós falamos de assinatura digital, e aí aparece na tela o termo para vocês, Assinatura digital é um processo que visa garantir a autenticidade, a integridade e o não repúdio de um documento eletrônico. Bem, o que significa isso? A autenticidade é o indicativo de que a mensagem é realmente de quem diz ser, que o documento foi produzido realmente por aquela pessoa, por aquela empresa que diz ser. Integridade é a forma que nós temos de proteger o documento contra alterações não autorizadas. Então, a garantia da integridade significa que esse documento não foi alterado por pessoas não autorizadas. E não repúdio é a garantia de que quem assinou digitalmente, após ter verificado a sua assinatura, não pode mais negar a autoria desse documento eletrônico. Não pode mais repudiar a sua assinatura se ela sim foi verificada. Dentro desse processo de assinatura digital, existe um passo a passo, que é o uso das chamadas chaves criptográficas. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona bem passo a passo. Acompanhe aí. Quando o João desejar enviar uma mensagem criptografada para a Maria, tenta imaginar que o João está aqui com o seu certificado digital, e associado ao certificado digital do João, existe a chave pública do João e a chave privada do remetente João. O João quer mandar a mensagem. A aula será realizada hoje, remetente João, mas ele quer enviar assinado digitalmente. Para isso, entra em cena, em primeiro lugar, um algoritmo de hash, que gera um resumo criptografado dessa mensagem, que é esse código que vocês estão enxergando aqui, que a gente chama de hash, o resumo criptografado da mensagem. Posteriormente, a chave privada do remetente João é aplicada sobre esse hash, gerando um outro código, que nós chamamos, então, de assinatura digital do documento. Isso é um ponto muito importante, que é o que responde à questão da prova. A assinatura digital é gerada com a chave privada do emissor desse documento, quer dizer, do remetente, quer dizer, o João usou a sua chave privada sobre o hash, que é o resumo criptografado, gerando um código que nós chamamos de assinatura digital. Então, para produzir a assinatura digital, nós usamos a chave privada do remetente João. Agora, deixa eu continuar aqui a historinha. Quando esse documento chegar lá no computador da Maria, a Maria quer verificar se essa assinatura digital é realmente do João. Novamente, o sistema extrai o hash do documento, gerando um código aqui embaixo. E agora, a chave pública do remetente João é aplicada sobre a assinatura digital para verificar o código. Observa, quando a chave pública do remetente João for aplicada sobre esse código, então, a Maria compara o código que apareceu e o hash. E aí, se for o mesmo, isso quer dizer que a mensagem é autêntica, que o documento é íntegro e tem garantias também de não repúdio. Então, para verificar a assinatura digital, a Maria tem que usar a chave pública do João sobre a assinatura digital e comparar o código com o código do hash, que é o resumo criptografado. Se o código for igual, é porque o documento é autêntico, a mensagem é íntegra e dá garantias também de não repúdio, como eu citei. Então, nesse panorama, nós podemos dizer, pessoal, que a chave privada do emissor João é quem assina e a chave pública desse emissor é usada para verificar se a sua assinatura digital é autêntica, se o documento é íntegro. Percebe? A chave privada do emissor assina e a chave pública desse emissor é usada para verificar se a assinatura digital é autêntica. Agora sim, nós podemos, então, dar resposta para aquela questão. Ele pedia qual o recurso utilizado para produzir a assinatura digital de um documento eletrônico. Tem que ser a chave privada do emissor do documento, que naquele era o João. Não é a chave pública do emissor do documento, porque essa é para verificar a assinatura digital, não para produzir a assinatura. A letra C é a chave pública do receptor do documento. Aí não. E também a chave privada do receptor também não. É do emissor que a gente usa para assinar. Quem emite é que assina com a sua chave privada. E, posteriormente, a chave pública desse emissor é usada para conferir se aquela assinatura digital é realmente autêntica, é realmente válida. que a gente olha. Obrigado.